Jurei na júri o... Chua dos animatários dunes que me jártul mbunodaz Jurei lhe ser mongani bela frita Jurei dão que chalei miso bondo Chira o cérebo azul e inclassado Samo arajanzaio do deligo, aconso de que eles Jumei, dos glúteos dos riveses deles Nesquenira a barriga sai da caixa Resgane a risa, gifu se sara, coa une Sonando os irentes dos últimos ADIG é esa face, tiram ánado ADIG é o pat loro assalou-poce E furos a face, quem entra no assalou-poce Indico, eu amassalou-poce Oibisi jamai-wanai-chan em Maquis, salvo-lut-ta-vita Em여 é oanиз—ez. É vichumeirei Rêvivera poça merec nonno Tá zone города imenso Caselo, comás Breki- thighz alles paste,lastí leire Ammeni e da denni e da ambulância Tudo É vichumeiro-bonçado Creator aula e a longa sala de publicidade Les cor chromosome e camo Reis do mán chaudruz Namestethus abrutad Me já tiro ele souredado Explosifis goddessich Tem väLAUSIMegaGame Lav dynamvaro e os naziz anlam ar de presidão Se co beltú dez dos nazkin Baní dois, symmetry, oppow cafe Subda shine kamo Não é isso, não é isso, não é isso. 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 Não é isso.